Olá a todos do canal Adriano Araújo muito boa noite galera galera também não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo do vídeo dando apoio o canal tá certo caso Cupertino foi achar foi achado trabalhando e foi achado trabalhando em uma fazenda a casa caiu né a casa caiu aí para o Cupertino ele foi achado aí trabalhando em uma fazenda com identidades falsas né é sem documentos o documento que ele tem o original ele deu sumiço nos documentos e aí ele falsificou os documentos falsos e tava trabalhando em uma fazenda e ele foi achado em alguns outros fazendeiros e de caseiros e trabalhadores de outras fazendas quando descobriram que ele que era ele ele deu no pé galera ele fugiu mais uma vez aí ele fugiu a polícia tá no encalço dele de novo tá no encalço dele novo e que aí ele foge mais uma vez né não deu tempo aí da polícia chegar nessa fazenda e eu não não sei como é que um cartório permite falsificar documentos com é com carimbos originais de juízes né a não sei que deve ter conhecimento com algum policiais algum juiz ou promotores que chegaram a falsificar ou então alguém entrou dentro de algum cartório roubou os carimbos para fazer essas falsificações né não sei eu tô acusando ninguém não estou afirmando nada é que fala nos telejornais na imprensa que sempre tá falando que ele pode ter ajuda de alguma outra pessoa né que para conseguir esses documentos falsos originais você já viu galera documentos falsos sendo originais pois é o Cupertino aí ele conseguiu né conseguiu aí enganar a polícia a polícia tava no encalço dele tava perto para pegar os outros fazendeiros e também e outras pessoas tá trabalhando na fazenda desconfiado e aí ele percebeu e deu no pé para quem te quero tá certo galera galera o que é que vocês acham deixa uma mensagem de apoio comente que vocês achou né da fuga do Cupertino e não de ser reconhecido e se desconfiar e dá no pé e sobre os documentos falsos tá certo comenta aí abaixo o que é que vocês acham dando esse apoio né deixa seu comentário abaixo que é muito importante que vocês acharam do Cupertino ser um fugitivo parecendo filme de ação comente abaixo também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações tá certo e seus comentários abaixo do vídeo fique todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau